Tião Ribeiro é um apaixonado pela música sertaneja de raiz. Baiano de Brumado adotou salto no interior do estado de São Paulo como sua cidade. No município, realiza há quase 12 anos o projeto Cultura Pura, que tem como objetivo lutar pela música sertaneja e resgatar antigas tradições, entre elas, as folias de reis. O projeto também incentiva outras atividades culturais como dança, leitura e poesia, e chamou a atenção da deputada estadual Rita Passos, que indicou o artista para a segunda edição do prêmio Nesita Barroso. A solenidade de entrega do prêmio vai ocorrer em março de 2018, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Que alegria! Foi aprovado na Comissão de Educação e Cultura a indicação que eu fiz para receber o prêmio Nesita Barroso, que é o Tião Ribeiro e o projeto Cultura Pura da cidade de Salto. Nós sabemos do grande trabalho que é realizado pelo Tião. Ele resgata a música caipira de raiz, trazendo as tradições do passado, as músicas tocadas em cavaquinho, em viola, que é tudo de bom. Então, eu fico muito feliz de poder homenageá-lo, porque esta música de raiz não pode morrer. A indicação surpreendeu e emocionou o Tião Ribeiro. Estou muito feliz hoje com a indicação da deputada Rita Passos, no grande prêmio Nesita Barroso, a rainha da música sertaneja. Estou muito honrado, deputada, pela vossa indicação e a credibilidade ao projeto Cultura Pura. Música 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 Música